Vou postar 88, eles vão passar, eles vão ultrapassar os 90, estou torcendo aqui para eles, é a deusa e o amiguito, interrogação, 90, eita rapaz, 91, é bem provável que eles vão quebrar o recorde de 109, eu vou torcer para eles quebrar, eu vou postar, estou aqui de um jeito, lembrando que o maior recorde vai ser postado aqui na live, 93, 94, vai chegar a 100, vai passar do 109, vai ter o novo recorde, porque os amiguitos estão jogando mais, 95, eles vão, meus amiguitos, alcançar o novo recorde, é o 96, está aí na tela, meus amiguitos, cuidado, não perde, não perde isso, 97, rapaz, está jogando muito, 98, hein, eles estão jogando muito, está na onda, 98, 98, vai chegar ao 100, falta só 2, 1999, falta 1 para eles chegar a 100, onda, vou postar, hein, fica ligado, opa, 100, agora falta 9 para eles alcançar, e falta 10 para eles ultrapassar o recorde aqui do canal WRGAME, meu Deus, positivo, câmbio, desligo, hi, 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 eita, rapaz, olha só, meus amiguitos, 103, 103, 103, é a onda dos amiguitos aí, ó, chegou a 104, galerita, esses dois, tá sensacional, eu vou postar, com certeza, merece, boa noite, boa noite, fica com Deus, irmão, valeu, quem é, amiguitos aqui, foi, ó, cadê, 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 quem foi, amiguitos, Luiz, ó, cento e, cento e oito, cento e oito, vamos acompanhar esse duelo de gigantes, cento e nove, agora passou, vai passar, não erra, não erra, não erra, isso, garoto, cento e dez, é o novo recorde, aqui da live do canal WRGAME, galerita, não, não perde, não, e cento e onze, não perca, não perca, isso, garota, cento e doze, que que é isso, galerita, é o novo recorde, ó, amiguito, é o Luiz, né, valeu, amiguito Luiz, opa, deusa,